Ó, MC Tão das Tatuagens é o interior, tá bom? Pisa fofo, tamo chegando, 016 Ó, a caminhada é longa, eu não vou desistir, eu não posso parar Sei que tem vários comédia nessa trajetória querendo atrasar Mas sou blindado por quem tá lá em cima, sei que Deus não vai me abandonar Então é marchar na boneca, deixar de perreco, vamos trabalhar Eu não mirei noitão, mirei no papel e na caneta Mandei soção de visão, pra abrir a mente desses picareta Para que tá feio, ficar cochichando da vida dos outros Falar que eu roubo e trafico, só porque o menorzinho lançou uma Volvo Dono corre pra família, ajudar só quem é cria Ajudar minha mãezinha, dar uma casinha pra ela morar Sem precisar segurar no revólver, minha arma é o microfone Oi, nós não contou com a sorte, nós é sujeito homem Oi, nós não contou com a sorte, nós é sujeito homem Oi, nós não contou com a sorte Sabe por que, Cadu? Eu vim de longe, mesmo com bolha descalço eu caminhei Só eu e Deus sabe o que eu já passei Foi pra mais de mês, tá ligado? Eu vim de longe, mesmo com bolha descalço eu caminhei Só eu e Deus sabe o que eu já passei E quantos não na vida do funk eu levei Tamo progredindo O sim tá chegando, tá bom? Dei!